Olá, amigos! Como é que vocês estão? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza Tradicional. Hoje nós vamos atualizar as manchetes. Nós que temos manchetes atualizadas até o dia 15 de outubro, mas nós já estamos no domingo, dia 20 de outubro, iniciando, portanto, a terceira semana do mês. Pois bem, meus queridos, nós vamos começar com a Folha de São Paulo do dia 16 de outubro de 2019, a quarta-feira anterior, edição 33.068. E a manchete diz, maioria dos recursos leva um ano no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Reportagem que trabalha a ineficiência, a lentidão e, por vezes, a não retidão da justiça brasileira. A agilidade do judiciário é argumento em discussão sobre prisão após segunda instância. A prisão imediata, em segunda instância, já estava decidida pelo Supremo Tribunal Federal há dois anos, mas eles resolveram, em função da mudança da situação, sobretudo das suspeitas de envolvimentos políticos, de interesses não muito claros na prisão ligada à Operação Lava Jato. Então, o Supremo Tribunal Federal resolveu rever a situação. Logo após, eles vão discutir, então, a agilidade do judiciário para que não se encalhe tantos processos e que, se, evidentemente, diminua a subjetividade, os interesses e o fato de muitos dos promotores e juízes fazerem reféns, usarem o seu suposto poder para punir, fazendo justiciamento e não a justiça. Em todo o Brasil, esses casos estão pipocando. As denúncias, então, vão levar à informatização da justiça em todos os seus níveis e à informatividade. Ou seja, vamos começar a, em todos os setores, chipar tudo o que possa existir, chips de localização e de rastreamento, a um centavo de real para que acabe-se muitas conversinhas e que, de fato, o judiciário trabalhe cientificamente e não de forma subjetiva, como ele vem fazendo no momento. Bom, no dia seguinte, na quinta-feira, dia 17 de outubro de 2019, já que nós estávamos falando da informatividade e, portanto, da eliminação, da sonegação, que é uma das formas mais bandidas que existem no Brasil, a manchete é após exigência de CPF, somem do imposto de renda 1 milhão e 200 mil jovens. Isto mesmo, gente, quer dizer que os declarantes do imposto de renda inventavam pessoas para que houvesse uma redução nas declarações do imposto de renda, consequentemente um abatimento e não eram poucas pessoas que estavam fazendo isso. Aliás, escritórios de contabilidade famosos em cada cidade do Brasil. Então, se descobriu que havia 1 milhão e 200 mil jovens inventados para que o declarante reduzisse a declaração. Quer dizer, no Brasil, gente, a corrupção, a bandidagem, ela não é só na classe política. Claro que nós não vamos desculpar a classe política que desvia 50% do orçamento federal. Isto é sabido, isto já é conhecido, porém, o povo brasileiro, ele deve, deve muito. Inventar 1 milhão e 200 mil jovens é algo que não dá para assinar embaixo. Levantamento do fisco mostra que sumiço de dependentes coincide com o aumento das exigências feitas pela Receita. E eu vou te dizer uma coisa, Receita Federal, à medida que aumentarmos a informatividade e, portanto, na medida em que formos fiscalizando cada nota de real, cada moeda de real, a casa vai cair para muita gente que enriqueceu sonegando de forma bandida. E isso já significa para o Brasil um desvio de 320 bilhões de dólares ao ano. Coisa de um trilhão de reais é sonegado no Brasil todo ano. A Receita, devagar, está rastreando e descobriu um milhão e duzentos mil jovens que não existem. Muito bem, vamos então para a sexta-feira, 18 de outubro, onde nós temos aquela foto espetacular do assalto do aeroporto de Viracopos, em Campinas, um assalto que matou três pessoas e deixou cinco feridos e que simplesmente deu um baile na segurança do aeroporto e humilhou a polícia militar. Eram bandidos profissionais, a polícia. Não tinha como combater porque a polícia ela age sem inteligência. Então, meus queridos, infelizmente foi um assalto que logo, logo vai virar filme. Isto mesmo, no maior aeroporto de cargas do país, nós tivemos na cara da segurança privada e da segurança pública a demonstração de audácia, ineficiência e de burrice destes órgãos. Porém, evidentemente, nós não tínhamos como manchete isso, mas a foto era isto. Bolsonaro é derrotado por PSL e crise afeta articulação. O partido que levou à presidência da República Jair Bolsonaro em que o presidente é Luciano Bivar. O presidente Bolsonaro diz que Luciano Bivar é um bandido. Em resposta, o delegado Valdir, que também é do PSL, chamou o presidente Jair Bolsonaro de vagabundo. Isto mesmo, dizendo que ele não tem procedência alguma e que sua ficha corrida na polícia é maior do que qualquer sujeito. Começou-se, então, a mostrar quem é Jair Bolsonaro, quem é o delegado Valdir e quem é Luciano Bivar. O presidente não consegue trocar líder na Câmara e afasta a Joyce Hasselman que fazia a interlocução. A jornalista Joyce Hasselman, uma das mais votadas na última eleição, ela fará uma entrevista bombástica no Roda Viva da Cultura nesta segunda a partir das 22 horas em que ela promete revelar o esquema que levou o presidente Jair Bolsonaro e o seu corrupto PSL ao poder. Gente, no sábado, ontem, dia 19 de outubro de 2019, a manchete também era feita por uma foto em que trabalhadores estavam tentando limpar as manchas de óleo que contaminaram, que invadiram as praias do Nordeste e o governo está trabalhando para tentar limpar esta região e evitar prejuízos no turismo. Inclusive, a manchete está atenta à foto. O governo extinguiu comitês contra desastres por óleo. Isto mesmo com a intenção de reduzir a fiscalização ao meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro ordenou que todas as ações contra desastres ambientais fossem extintas. Inclusive, aquela que combatia as manchas de óleo no mar a de petróleo. Promotoria cobra Jair Bolsonaro após maior desastre ambiental no litoral brasileiro digam dizendo que Jair Bolsonaro foi omisso e nunca previu que pudesse acontecer um fato como veio a ocorrer. Agora, a manchete do domingo, no dia 20 de outubro, nós temos aqui como manchete ciclo de juros baixos será longo e alterará estrutura econômica. Muito bem, nós nunca tivemos juros tão baixos na história do país, juros oficiais, juros que são, digamos, fixados pela política econômica do governo, no entanto, esses juros não estão chegando à população, ao crédito, ao juro do cheque especial, ao juro do cartão de crédito e isso está emperrando a economia popular, por isso o país não reage. crédito mais barato começa a mudar perfil de investidores, retomada do crescimento passa por agenda de reformas. Claro que eu não acredito nisto, não são as reformas que fazem o Brasil melhorar, como vocês viram, a reforma trabalhista do Michel Temer de 2017, a reforma da Previdência atual e a mini reforma trabalhista que está em curso, a chamada liberação econômica, liberdade econômica, nada disso modificou o ambiente, o que é necessário é alguém que conheça o Brasil, saiba investir, e não adianta falar para mim que não existe dinheiro no Brasil, porque você vai cair do cavalo, mas tem que saber investir esse dinheiro gerando riquezas do país, não captando investimentos e ficando dependente desses investidores que não sabem nada do setor produtivo, é reativar o setor produtivo que vai voltar a trazer empregos para o país, não reativar o setor especulativo, isso é uma tremenda incompetência, mas a gente tem que destacar que a Folha de São Paulo deste domingo trouxe um caderno especial do Enem com dicas excelentes, então ela se junta a um trabalho formidável que a Folha que a gente aqui tanto critica, nas suas bobagens imensas, mas aquilo que merece ser elogiado é elogiado, no dia 7 de outubro eles trouxeram um caderno especial das melhores universidades públicas e privadas do país e hoje trouxeram um especial do Enem, então vale a pena como sempre posteriormente a gente falará sobre o especial Enem sobre o ranking universitário da Folha UUF mas por hoje estamos ficando por aqui voltamos a qualquer oportunidade para um novo jornal um forte abraço tudo de bom fiquem bem